Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Kansa manda uma associada chamada Putana. E ela é uma Raksasinian e ela vem disfarçada como uma gope. E belíssima, né? E chama a atenção de todo mundo. E ela entra... Porque, assim, isso também é uma atitude dos açouros, né? Eles, muitas vezes, eles não entram enfrentando em campo aberto e desafiam... Eles não desafiam as pessoas. Às vezes eles usam de artifícios, eles enganam, eles mentem. Isso é bem comum em pessoas que têm essa atitude demoníaca, né? De enganar, mentir e não ter um... Assim, um enfrentamento, né? Justo, né? Então, Putana se disfarça, né? E o plano dela é pegar Krishna no colo e amamentar, né? E Krishna... Assim, desempenhando esse papel, né? De uma criança comum, ele... As gopes deixam, né? Putana pegar e oferecer o seio, né? E Krishna começa a sugar o leite, que é que... Só que havia veneno misturado com aquele leite, né? E Krishna começa a sugar o leite, o veneno e também começa a sugar o ar vital, né? Prana, da própria bruxa, né? A própria bruxa Putana, Dakshasim. E ela começa a perder aquele ar vital e ela começa a assumir a sua verdadeira forma gigantesca. Uma forma gigantesca e isso espanta os habitantes do lugar de Nanda, né? Nanda Kshetra, onde eles estavam. E, de repente, Krishna está brincando no corpo de uma demônia gigantesca. Eles começaram a ver que há alguma coisa estranha, né? Acontecendo aqui. Essas coisas, esses eventos não costumavam acontecer aqui. O que está acontecendo? E elas, desesperadas, pegavam as golpes, né? Pegaram Krishna, né? Mãe Ashoda, quase desmanhando. E aí, enquanto que os vaquerinos vão lá e acabam destruindo o corpo de Putana. Só que isso também teve um outro propósito. Quando Putana, na sua forma gigantesca, cai ali no chão daquelas florestas, ela consegue abrir uma área enorme que depois os vaquerinos iriam usar para proteger as vacas. Então, Krishna, em um único passatempo, ele cumpre diferentes propósitos, né? As golpes fazem muitas orações para proteger Krishna, né? E vale a pena ler essas orações, elas estão resumidas ali no livro de Krishna, né? E como eles oram diferentes encarnações de Krishna, diferentes expansões de Krishna, protegendo Krishna, por exemplo, quando ele estiver brincando, ou protegendo os joelhos de Krishna, os pés de Krishna, a cabeça de Krishna. Então, elas tinham esse amor maternal, né? Esse amor puro por Krishna, né? Nesse humor de mãe de Krishna, de proteger Krishna, que é uma coisa elevadíssima. Elas tinham esse sentimento. E Krishna, claro que Krishna, ele sendo a personalidade suprema de Deus, ele não precisaria dessas orações, mas essas orações são as oferendas de Krishna.